Casa e Companhia, oferecimento, Modecol, alta classe e imóveis sob medida. Querestop, experimente o melhor. Querestop, no Beira Mar Shopping. Espaço Inox, soluções que fazem seu projeto brilhar. Shopping Kilar, combina com a sua casa, combina com você. Altero, metais que conquistam. Mazote, objeto de estima. Casa e Design, o essencial é o seu estilo. Lupa, construção planejada. No projeto do Living de um apartamento na Beira Mar Norte, os arquitetos Anamaia e Anderson Fusler transitam entre o clássico e o contemporâneo. Apostam nos contrastes. Confira o resultado. Aqui é um casal com três filhos já adultos. E o apartamento, assim, eles já moram há 20 e poucos anos aqui. Então, era transformar, assim, atualizar a área social. Então, e a ideia sempre foi receber pessoas, né? Eles dão recepções, amigos, festas. Então, o projeto todo foi em função de receber. No apartamento dos anos 80, você falou. Os hits desse período, o que ficaram e o que foi banido desse projeto? Saiu quase tudo, né? Tinha, por exemplo, nessa sala tinha um bar imenso que pegava metade da sala. E nós projetamos um bar novo, mais limpo, mais integrado com também a área, assim, para que todos possam estar numa roda só, não vários ambientes. Mesa de centro nessas proporções aqui, por quê? Justamente porque a sala, ela é um espaço só, né? Então, a gente tem, nesse espaço aqui, nós temos local para 20 pessoas. A mesa lateral também segue na mesma ideia? Segue na mesma ideia, né? Um espaço grande, até porque a gente tinha o gramofone, que, né? Você me perguntou o que ficou. Então, assim, uma das coisas que ficaram foi o gramofone. Então, a gente precisava de um espaço grande para que colocasse ele de uma forma bonita, né? Agradável. O abajur saiu de cena aqui. Eles obstruíram essa mesa com o uso da pendente. Ah, sim. Aqui o pendente, na verdade, é o destaque do ambiente, né? Saíram todos os abajurs. Vocês trabalharam com essa grande mesa lateral e também com apoios, o Garden City, esses banquinhos de design que servem como assentos também. Ah, sim. Esses bancos são coringas. Tanto os puffs quanto aquelas banquetas e tal são coringas do projeto também. Fora a bossa que dá, assim, o projeto. Charmosíssimos, né? Então, é um lançamento da estúdio. Sofá da estúdio com os rolinhos quebrando a rigidez. Isso, é um sofá mais reto, mais contemporâneo. Baixo, pra não tirar a vista do mar. Esses rolinhos de manta quebram um pouco a rigidez também? Quebram a rigidez e também são úteis, né? Porque na hora que você tá no home e tal, então eles são bem úteis. Apenas um sofá, os puffs que ficam encaixados na mesa de centro e um trio de poltronas. As poltronas são a pincelada clássica, né? Que dá o, assim, o, como é que eu vou dizer, o refinamento ao ambiente. Com entade. Faz equilíbrio com a parte, com o bar, enfim, nas cores. E esse trio de poltronas ganhou um painel de espelho. Aliás, o espelho tem um papel super importante no projeto desse living. Sim, tem. Aqui tem bastante espelho porque a ideia inicial seria trazer o mar pra dentro do hall do apartamento. Então, quando você entrasse no apartamento, você visse o mar refletido no espelho. Então, tem espelho nas duas laterais da sala. O bar também é todo revestido com espelhos. E o espelho também tá dando uma soltura pra esse nicho das bebidas. A ideia era que o bar tivesse integrado com a sala, mas sem pesar no ambiente, né? Se fosse um painel decorativo. Então, por isso, até essas cores, né? Uma pastilha metalizada que entra na cor das bebidas, dos copos e o espelho dá essa transparência. Essa pastilha também dá aquele glamour instantâneo. Isso, isso. As pastilhas, é assim, é o cobre, né? Então, assim, a gente já tinha turquesa no ambiente e a gente colocou o cobre junto. As pastilhas são cobre, o pendente cobre. Então, assim, a gente conseguiu fazer esse equilíbrio, né? Essa mesa feita sob medida em marcenaria ganhou revestimento? Em espelho também. Em espelho também, justamente porque, assim, uma mesa, o bar, o que aconteceu? Ele virou uma mesa, né? Uma bancada. Então, se fosse madeira ou mesmo na laca, ela pesaria muito, ela dividiria o ambiente. E a ideia era, justamente, a integração. Então, o espelho, ele meio que, ele tanto destaca quanto some com algumas coisas, né? Ele diminui o tamanho de alguns objetos. Aqui, a ideia foi essa, diminuir a mesa e destacar as poltronas. Entraram listras nas poltronas do bar e arabesco no tapete. Sem medo de brincar com padronagem e sem medo de ser feliz, Ana? Misturar é o segredo do negócio. Eu acho que, né? Se você souber misturar estampa, cores, eu acho que o efeito é sempre, é sempre diferente, é sempre exclusivo, né? Quando você faz a coisa muito combinada, geralmente não dá certo. Essa parede ganhou papel de parede, que aliás, estende-se até o teto. E telas de vários períodos, de vários artistas, deram acervo de família? Isso. A gente mudou a moldura, mudou a colocação na parede, o formato, até para poder, assim, vestir a parede, destacar as obras e ir no local onde desce o telão. Quer dizer, quando o telão está embutido, você tem uma parede com obra de arte. O telão só entra em cena quando está sendo usado mesmo? Só quando está sendo usado. Vantagem do telão. Sim. Agora entrou uma tela nova também, de grandes proporções, do Caio Borges, encostada direto no piso. Sim. Que eu tenho visto bastante também. Isso. Eu gosto bastante desse lance de você deixar algumas telas encostadas e não penduradas. Eu acho que fica despojado, fica chique, fica bonito. E essa ideia de avançar o papel de parede também para o teto? Para soltar o gesso, que seria branco. Então, assim, o papel fica uma área mais escura, né, que é junto com a parede e destaca o gesso branco no centro da sala. Então, você está destacando o centro da sala. Bem onde está o trio de poltronas, entrou uma descontinuidade, uma sanca também? É, uma sanca de luz que, além dela dar uma luminosidade agradável na hora do filme, ela destaca a entrada do ambiente. Aquele lance de ter o espelho trazendo o mar e ainda esse desenho do teto que só tem nesse pedaço. E é independente. A escolha é dessa persiana, da Unilux? Essa persiana em especial, ela tem uma transparência que destaca o mar. Então, a escolha dela foi em função disso. De você ter sempre o mar aqui dentro. Mesmo quando ela está fechada, ela te mostra o azul do mar. Além da persiana, que é transparente, tem as cortinas blackout. É um tecido blackout que, no uso do home, ele escurece a 90%. E ele, no dia a dia, fica chale, né? Dá um charme, assim. Esse hall virou um elo de ligação entre os ambientes da casa, Ana. Sim, ele é proposital porque, justamente, como eles recebem muito, ele, a princípio, ele fica imponente para quem está entrando no ambiente. E, num dia de festa, ele vira o aparador para colocar os pratos, enfim, apoio de bandeja. Então, ele é bem funcional. Vocês entraram com uma certa curvatura nesse imóvel de hall também. Por que, Ana? Justamente porque, assim, tinha que guardar cristais, prataria. Então, o que acontece? As duas paredes são muito... tem pouca profundidade. Então, a ideia foi vir um pouquinho para frente para ganhar armário. Essa parte de cima espelhado e uma chapa de aço inox. Isso. E com o detalhe do bisotado no espelho, né? Para destacar o quadro e as arandelas. Vendo essas cadeiras com a linguagem mais clássica, até mais antiguinha, parecem peças de família, mas não são. Não, são cadeiras novas, né? E a gente escolheu tecido e tal. E entramos com a palhinha, né? A palhinha naquelas, nas poltronas da sala de estar também, do living. Então, é justamente aquela pincelada clássica. Essa mesa contemporânea, até mesmo ousada. Sim, sim. Ela é laca também, com espelho. Dá um efeito bem... assim, na verdade, ela fica bem com qualquer cadeira, né? Uma base neutra. A parede da cozinha aqui foi abaixo também. Foi. Foi derrubada também. Foi feita a integração da cozinha com a sala de jantar. E com a sala íntima também. Que é um espaço onde fica a família mesmo, no dia a dia. Ali tem um sofá reaproveitado, que foi forrado. Isso, nós forramos. Já era um sofá da família. Bom, o lavabo, ele tem que se integrar à sala. E, assim, utilizamos o mesmo papel de parede, que já utilizamos no living e na sala íntima. Trabalhamos com o mármore de Carrara, que é um material nobre, né? Se integra completamente ao projeto. E foi feito o desenho da Cuba no próprio mármore. Então, espelho em cima e espelho embaixo da bancada, e uma bancada bem desenhada. E o restante papel de parede.